A operação Penalidade Máxima, que investiga manipulações no futebol, entrou em sua segunda fase. Clubes da Série A começaram a aparecer nas investigações do Ministério Público de Goiás. Treze jogos da temporada passada são investigados, oito são da primeira divisão. Então, resumidamente, você tem a sanção criminal, você tem essa possibilidade de danos morais coletivos, você tem a possibilidade de multa e suspensão no âmbito desportivo também, e você tem a possibilidade de rescisão do contrato. A primeira consequência para alguns jogadores citados no esquema foi o afastamento das atividades em seus clubes. Até agora, são dez jogadores. Muitos dos clubes hoje, na verdade, o que está muito em voga hoje, do caso da Operação Penalidade Máxima, são clubes de Série A e Série B. A grande maioria desses clubes já tem manual de integridade, manual de governança, códigos de conduta que o atleta recebe quando é contratado. Muitas vezes, os próprios contratos dos atletas já têm cláusulas nesse sentido. Mas eu acho que a operação vem para mostrar o seguinte, isso não está sendo suficiente. Então, nós vamos ter que intensificar medidas educativas, não só para os atletas, mas para todo o ecossistema do futebol. Para amigos dos atletas, para os empresários. Os empresários vão ter que orientar os seus agenciados. No futebol mineiro, Dada Belmonte do América foi citado por apostadores. O lateral Nino Paraíba, também do América, e o volante Richard do Cruzeiro estão na lista investigada e já não estão treinando com os companheiros. Eu não vou, como deve compreender, não me vou alongar, nem posso, porque a partir do momento que o clube imita um comunicado, está falado, todos nós na vida cometemos erros. Eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque o processo ainda vai decorrer. Forjar resultados, infelizmente, não é novidade no Brasil. Em 2005, 11 jogos do Brasileirão foram anulados, depois que o juiz Edilson Pereira de Carvalho favoreceu a apostadores. Na ocasião, o árbitro acabou sendo banido do futebol. Caso se entenda que esse tipo de atitude, e caso se comprove, é claro, se enquadre em algum dos motivos do artigo 482 da CLT, existe a possibilidade de rescindir o contrato de trabalho dos atletas. Lembrando que os atletas têm um contrato de trabalho com algumas especificidades, mas ele segue a lógica de um contrato de trabalho normal de qualquer empregado aqui no Brasil. Primeiro, os atletas têm que ser processados, julgados, condenados. Caso não haja mais recurso, se torna uma condenação definitiva. E caso aí aconteça novamente, eles podem ser, de fato, banidos do esporte, de acordo com a previsão do CBJB. O texto da medida provisória que regula a atuação das casas de apostas no Brasil já está sendo avaliado pelo governo federal? Hoje, os 20 clubes da Série A têm algum patrocínio de sites de apostas? Eu acho que a regulamentação da caixa de apostas é voltada mais para o sentido tributário, para o sentido de evasão de divisas. Eu acho que o que está caminhando de regulação é do ponto de vista fiscal, de imposto. A parte da manipulação, eu acho que ela também é importante, mas eu não acho que ela está ligada diretamente com a regulação. Eu acho que a regulação das casas é uma coisa, mas a gente tem que ter talvez uma legislação mais forte e mais dura para a manipulação esportiva.